Ô Sidney, como é que está a programação para essa terça-feira? Olha, para essa terça-feira, depois de três noites já com grandes shows, tivemos na primeira noite Humberto Euclaldo, na segunda noite Tico e Arnaldo, tivemos na terceira noite Nayara Zevedo, agora nessa terça é dia de Fernandes, Trocava e em São Iralpalmo, na 26ª festa do pesquisador em Castilho. É a penúltima noite, mas será uma grande noite, um grande show, até porque amanhã, quarta-feira, é feriado em Castilho, é a liberdade da cidade, então hoje a turma de Fernandes, Trocava, vai fazendo show. Quando você possa mais tarde, apenas os quilos de alimento não perecível e pronto, não de amor. Vem a vocês, toda a sua família, por onde quer que vocês terem, qualquer lugar que você tenha vocês e sua família, vocês são os convidados para nesta noite de terça-feira, uma compra do Fernando de Sorocaba, aqui em Castilho.